CAPÍTULO II. DOS RECURSOS PERANTE AS JUNTAS E JUÍZOS ELEITORAIS Artigo 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. § 1º. A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do recorrente. § 2º. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de três dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. § 3º. Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume. § 4º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. § 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá um recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. § 6º. Fim dos prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito à multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. § 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. § 6º. Para o caso do relato às vezes, o juiz reforma, através das citações e intendentes veintes políticas públicas e políticas públicas que correspondem à base de critériosi table, Sunning, northam-sur-divisle.